Rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom, pessoal, primeiramente, eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da I7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, a galera que vem adicionando no WhatsApp exclusivamente pra poder contratar a parte de serviço, consultoria e configuração online pra sua rede, pro seu provedor, ou onde você quer utilizar o roteador da linha Microtec, né? Você que tá querendo montar um pequeno provedor, quer iniciar e precisa de uma consultoria de 30 minutos pra você ali ter uma base melhor, não comprar equipamento errado, que frequentemente pessoas comprem equipamentos errados, né? E aí depois procuram alguém pra poder tentar aliviar o erro delas, né? E aí já é tarde demais, tá? Então antes de você comprar equipamento errado, pesquise muito bem, tá? Então no meu canal aqui tem muitos vídeos que eu falo sobre isso, né? Se a pessoa tá com dúvida, eu acho que 30 minutos ali de atenção numa consultoria vai te ajudar muito a você não fazer burrada, a não comprar equipamento errado e depois aí, né? Ficar com equipamento parado e dinheiro jogado fora, né? Então tome cuidado, pessoal, né? Preste atenção, faça as coisas com calma, tá? Voltando, pessoal. Aqui, né? No IVNG, que é essa ferramenta fantástica que eu utilizo muito hoje, né? Pra poder trabalhar, montar esses ambientes, né? Montar curso em videoaula, né? Tá aberto aqui, né? O curso de microchic, compartilhando link por grupos de IPs, né? Onde você vai atendicar clientes PPPOE no seu provedor. Curso voltado a pessoas que querem trabalhar como provedor de internet que tem dois links e não quer fazer um load balance e quer fazer uma divisão de link onde link 1 atende um determinado grupo de IPs ali link 2 atende outro determinado grupo de IPs, tá? Essa é a primeira, né? Essa aqui é um dos cursos que eu tenho, um dos últimos cursos que eu tenho gravados, né? Contato, meu contato pessoal pra esse trabalho é esse aqui Meu nome é Emerson Luiz Quando ele tá em contato, por favor, pessoal não entre em contato sem saber o nome da pessoa que você tá pesquisando, tá? Tá procurando Então, antes de entrar em contato, você fala Pô, vou falar com o Emerson Luiz, né? Da i7 Telecom, canal do YouTube, né? Ô, fulano, como que é seu nome? Ah, peguei o telefone de um cara na internet aí e não sei nem o nome do cara, né? É esquisito, mas enfim E aí, pessoal? Eu tenho outro módulo, que é o módulo que é esse módulo aqui, ó Esse aqui não, esse aqui não, esse aqui, ó Vamos lá Que é o conteúdo que muita gente quer fazer Pra poder melhorar a sua estrutura fisicamente aí, né? Logicamente, o uso de trabalho dos seus roteadores Onde você tem a sua borda A sua borda ali pode entrar com dois links Pode ter um link na sua borda, enfim Um link na borda Ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, ou sete, ou oito, né? Conforme a necessidade Conforme o seu roteador aguenta, né? E aí, nessa borda, você vai ter o quê? Um microtink fazendo borda E você vai ter um microtink fazendo a parte de concentrador da rede Nesse concentrador, você vai entender Que é onde você vai autenticar os clientes com os planos de acesso Tá? E aí, você consegue tirar o NAT desse concentrador e deixar o NAT somente na sua borda Nesse curso você aprende a configurar a borda, concentrador, rota estática e rota dinâmica Na verdade, eu coloquei como 4 em 1 às vezes, né? Porque é o conteúdo Mas aí, esse curso é um curso 3 em 1, pessoal Só em aprender a configurar a borda é uma parte Aprender a configurar o concentrador e comunicar com a borda é outra parte Fazer o roteamento entre eles seria outra parte Então, você vai levar um curso 3 em 1 Onde você vai aprender a criar esse cenário aqui Configurar esse cenário 100% na prática Pessoal, os cursos que eu monto não tem PDF Não é pra você ficar lendo, né? Eu duvido que se eu fizer um PDF, você vai ficar lendo o PDF passo a passo até o final Eu duvido isso aí, eu duvido, pessoal Por isso que eu crio cursos em videoaula, conteúdo privado e dinâmico Curso em videoaula é um conteúdo dinâmico A pessoa pega, começa a assistir o conteúdo Começa a aprender, começa a entender Não entendeu alguma coisa? Volta a videoaula, passa de novo Volta a videoaula, passa de novo até você aprender Eu sei que tem pessoas que não é da área Quer aprender, quer buscar conhecimento, né? E tem uma certa dificuldade em aprendizado Por isso que o curso em videoaula, como ele é dinâmico Você vai ter aprendizado, você com certeza vai aprender Por quê? Porque você pode assistir aquela videoaula 100 vezes, pessoal Mil vezes, quantas vezes for necessário pro seu aprendizado Você pegar um PDF, você lê Você pegar um livro, você lê Meu, você tem que se dedicar muito, muito, muito mais Do que assistir uma videoaula Quando você, meu, quando a pessoa não tem costume de fazer leitura Pra pegar um arquivo e ler É muito difícil ela saber Ela lê e saber interpretar o que tá escrito ali, né? Então em videoaula é um conteúdo dinâmico, meu Dinâmico é o quê? Clicou, assistiu Pô, simples, fácil e objetivo Leitura é maçante É complicado, né? É, a pessoa tá lendo ali Às vezes a pessoa tá cansada Ela começa a ler ali, ó Começa a cair no sono, né? Porque é chato você ler muito conteúdo, né? Eu mesmo li livro pra caramba já Nossa, de Linux, então? Puta que pariu Eu tenho uns aqui ainda Que eu tô até pensando em vender Na verdade, cadê meus livros? Eu acho que já passei pra várias pessoas Até dei livros de Linux Eu tenho aqui só livros de português agora Eu tenho vários Tem uma série aqui, né? De literatura portuguesa Onde eu li vários livros, né? De literatura portuguesa, enfim Pra estudar mesmo Aprender, né? E ter mais conhecimento Sobre um idioma português Que um idioma complicado Difícil, né? Mas, meu É muito difícil a leitura Pegar conteúdo e ler É complicado Cursos em videoaula Ajuda muito Eu aprendi muito com cursos em videoaula, né? Em outras áreas Ou em outras situações, né? E é muito mais dinâmico, né? Muito melhor, pessoal Muito melhor mesmo, né? Quando você não entende Você vai Pausa a videoaula Volta a videoaula E é isso, galera Se você tem interesse Adquirir qualquer curso em videoaula Aqui no canal E7 Telecom, né? Curso em videoaula Conteúdo privado particular Beleza? Você pode vir Me adicionar no WhatsApp Emerson Luiz Eu sou de São Paulo, capital Pra quem não sabe Ao 98029-2250 Você vai falar diretamente comigo Tá? Não vai falar com outra pessoa É comigo Porque esse número é meu, pessoal Né? Então aqui Emerson Luiz Sou eu, né? Então você me adiciona Se você quiser adquirir um curso em videoaula Né? E ganhar um outro curso Você me adiciona no WhatsApp Fala comigo no WhatsApp Fala Então se quiser aproveitar Então se quiser aproveitar essa parte aí, né? Fique à vontade Me adicionar no WhatsApp E falar diretamente comigo Como que você pode comprar o curso? Via Pix Na hora Se você quiser comprar via cartão De crédito Você precisa ter realmente o PicPay Instalado no seu celular Já cadastrado e ativado, né? Com o seu cartão Tudo liberado Pra você efetuar compras Beleza? Se você não tem o PicPay, né? E você tá vendo esse vídeo E tem interesse em adquirir algum curso em videoaula De configuração de roteador Microtec Né? Vai lá Baixa o PicPay Já faz o seu cadastro Cadastra o seu cartão Na hora que o PicPay te liberar ali, né? Pra você fazer compra Aí, pessoal Eu te passo meus dados lá Você pode efetuar a compra normalmente Se você quiser levar todo o pacote Dos cursos em videoaula Né? Que eu tenho disponível, né? Você pode falar comigo Que você vai levar esse pacote Com um puta desconto sensacional, né? O desconto de todo o pacote, pessoal Né? Eu tenho um preço do pacote Eu vou dar um desconto Pra hoje De 50% No desconto total do pacote Então você vai levar Todos os cursos em videoaula Com um preço muito sensacional, tá? Muito mesmo Muito sensacional mesmo E aí você vai levar Todos os cursos em videoaula Por exemplo Esse curso aqui Com 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 esse aqui Com esse Já dá todo o pacote Tá? Já dá todo o pacote De todos os cursos Todos que eu tenho ali Load Balance Zabix Cgenat Pô, Feio Over Você vai levar tudo Dois cursos Se você fosse comprar mesmo aqui Né? Você já consegue levar Todo o pacote Com todos os cursos em videoaula E aí É base de conhecimento Pro seu estudo no dia a dia É Pegar videoaula Estudar, 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 estudar Pegar a manha Não tem microchic Não tem Instala o IVNG Começa a praticar Você vai ficar um cara fera Do Brasil Para as pessoas que contratam Serviço também Beleza? Então é isso pessoal Precisando Entrar em contato Diretamente comigo Esse é o meu número E pessoal Meu nome é Emerson Luiz Vinculado a esse número Você vai saber que sou eu Tá? Então se você adicionar Outro número errado Você vai falar com outra pessoa Que não seja eu Mas o meu nome Emerson Luiz Eu sou o Emerson Luiz E esse é o meu número Disponível para trabalhos Com vocês aqui Há anos Beleza? Tranquilo? Então é isso pessoal Muito obrigado pela atenção De todos vocês E até o próximo vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo